Da obra dele? Eu acho que é... Eu não gosto de viver num escritor, porque eu acho que ele não é só um escritor. E nesta coisa que eu fiz hoje, a minha ideia era essa. É um... uma figura da cultura. Porque ser só escritor, isso não é... a não ser que seja um género, e géneros há muito poucos, não é? Não é assim muito interessante. Ele é uma pessoa que podia ter escrito, feito uma obra literária muito mais vasta. Muito mais... podia ter... porque ele tinha projetos para fazer romances, para fazer muitas coisas. Mas ele abdicou disso por causa das bibliotecas da Fundação. Essa que é a razão. Essa dimensão cultural dele, eu acho muito importante. E é muito raro. É uma coisa muito rara. Até porque ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Não é? Ele não tinha. E isso é muito engraçado, porque acho que isso depois marca também uma distância bastante grande entre ele e os colegas dele de geração. Aquela gente da presença. Por exemplo, o José Regio, com quem ele estava muito bem, eram muito amigos, foram sempre muito amigos. Mas há uma carta muito engraçada do Branquinho. Eu falei com o José Regio que lhe diz que os livros que o Regio lhe manda, ele nem sequer os abre. E diz-lhe quando vieres da minha casa, veja que os teus livros estão todos por abrir. Porque eu não os leio. Não deixei de te ler. Porque o Regio escrevia aqueles romances muito grandes. Aqueles romances da velha casa, que é um conjunto de romances intermináveis. O José Regio era como se fosse uma escritora a 100%, não é? Todos os dias, a todas as horas. E o Branquinho da Fonseca é o contrário disso. Porque se ele diz, eu não leio os teus livros, não vale a pena mandá-los porque eu não os leio. De qualquer forma, eles foram muito amigos até ao fim. Sempre, sempre. E o Branquinho tinha pela opinião do Regio, pela opinião crítica, um muita... Dava-lhe muito crédito, dava-lhe muita importância. Porque o José Regio era um grande crítico. A ideia que eu fico do Branquinho da Fonseca, depois destes anos todos a trabalhar a obra dele, é essa de um homem com um sentido muito apurado do dever. Do dever. Tem de fazer coisas. Tem de fazer coisas. Tem de fazer coisas. Eu tive sorte porque nasci, como ele disse, nasci numa casa com livros, com certas condições. Eu tenho o dever de fazer coisas para ajudar as pessoas que não tenho. É essa a ideia que eu tenho. E isso está nos livros dele também. Essa ideia do... Essa é a ideia da ética. É o que eu estou com a ética. Na sua vida e na sua letra toda. E isso não é assim tão normal. Não. 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 Não é Dom. Não. 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 O que é isso?